Menino, segura seu gado Lá na Bahia tem deste ditado Quem mata homem É jurado, você está muito enganado Eu acho bom chegar pra lá E cale sua boca e fique devagar Menino, segura seu gado Lá na Bahia tem deste ditado Quem mata homem É jurado, você está muito enganado Eu acho bom chegar pra lá E cale sua boca e fique devagar É bem melhor o senhor chegar para lá Cale sua boca e fique devagar Menino, é que eu sou o Zé Pilindra E não gosto de nego abusar Quem mexer com o Zé Pilindra Está doido ou tá danado Eu já disse a você que é bom chegar para lá Cale sua boca e fique devagar Cale sua boca e fique devagar É bem melhor o senhor chegar para lá Cale sua boca e fique devagar É que eu sou o Zé Pilindra É que eu sou um bamba na rastelha É que eu sou um bamba na rastelha É que eu sou um bamba na rastelha A vida é igual um sâmbado, de repente ela joga você no chão O seu mundo é deformado, onde impera a lei do cão Eu já disse a você que é bom chegar para lá E cale sua boca e fique devagar, é bem melhor o senhor chegar para lá E cale sua boca e fique devagar Olha aí menino, segura seu gato Lá na Bahia tem deste ditado Quem mata homem é jurado Você está muito enganado Eu acho bom chegar para lá E cale sua boca e fique devagar, é bem melhor o senhor chegar para lá E cale sua boca e fique devagar, olha aí menino, segura seu gato Lá na Bahia tem um sâmbado, olha aí menino, segura seu gato